Música Juntamos com o botão e Tetch, juntamos os dois objetos, selecionamos as duas bordas e damos um Bride Ele vai unir as duas bordas aí, fazendo esse formato aí pra gente, tá? Formato do primeiro ponteiro Ah Daniel, mas seu ponteiro tá muito pequeno, como que você vai fazer aqui pra poder melhorar esse objeto? Simplesmente seleciona aqui o topo e aumento a quantidade que eu desejar, tá? Então vamos reduzir um pouquinho aqui o topo, vamos lá na vista front, botão F Eu vou fazer esse ponteiro aqui como se fosse o ponteiro dos minutos, aliás o ponteiro das horas, tá? Vamos ativar o snap toggle, ainda está ativado aqui no caso Vou girar pressionando o botão shift pra poder criar a cópia Vou deixar a cópia pra baixo E nessa cópia eu vou deixar maior esse ponteiro, que seria os ponteiros aqui dos minutos Então com esses dois ponteiros eu posso fazer um terceiro ponteiro Então eu vou criar aqui uma cópia Nesse terceiro ponteiro aqui eu vou deletar essa parte toda que eu havia criado Então deletei toda a parte Selecionamos a borda aqui e vamos aplicar um bride Pra poder unir essa borda Vamos selecionar apenas duas partes aqui, mínimas possíveis, duas a três partes Podem ser até quatro no máximo Vou aplicar aqui um extrude pequeno Reduzimos com o modificador de escala Vamos reduzir aqui um pouquinho Perfeito E agora eu vou aplicar um novo extrude E vou levar essa parte aqui como se fosse o ponteiro dos segundos, tá? Então vamos deixar o ponteiro aqui bem grande Vamos lá na vista front Vou deixar esse ponteiro aqui como se fosse os segundos Então vou renomear esses ponteiros agora Vou colocar aqui ponteiro S, tá? Segundos Vou colocar esse ponteiro grande aqui como ponteiro M Seria minutos E por fim, o ponteiro das horas, ponteiro H Então vou selecionar ele ali rapidamente Ponteiro H Pra definir como ponteiro das horas Essa parte aqui ela se chama caixa Que é a caixa do relógio Os ponteiros nós vamos alinhar aqui da seguinte maneira Vamos pegar aqui o corpo, a caixa do relógio Selecionamos esse polígono e aplicamos um inset Uma vez aplicado um inset Vou aplicar um extrude Mais um extrude Um novo pequeno extrude E agora um inset E vamos alinhar todos os objetos aqui nesse objeto Tá nessa parte central Então vai ficar mais ou menos aqui Vamos dar um colapse também Pra poder unir essa face E agora vamos alinhar todos os objetos aqui Então primeiro eu vou pegar esse ponteiro dos segundos Vou girar ele um pouquinho Porque ele já está pronto Vou pegar a minha ferramenta Align E vou alinhar aos ponteiros Então vou alinhar aqui X, Y e Z Pivot com Pivot Clicamos em OK Movo os três ponteiros pra trás Vou deixá-los aqui bem próximos ao centro do nosso objeto E agora eu vou pegar o ponteiro do segundo Vou jogar um pouquinho pra trás Ponteiro das horas Vou jogar pra frente E dos minutos eu vou deixar aqui no meio Observem que já está bem interessante o nosso modelo Vamos fazer aqui um Ground agora Reduzindo essa parte E pra finalizar aqui eu posso aplicar um Extrude Vamos aplicar um Extrude aqui como local normal Pra poder fazer aqui como se fosse uma trava Tá? Dos ponteiros Então agora sim podemos ver Que os ponteiros já foram adicionados perfeitamente Falta ali os marcadores das horas Pra gente poder fazer aquele marcador Vou vir aqui na vista Front Vou criar um Box Box simples mesmo, tá? Inclusive eu vou até utilizar a nossa referência Que já está pronta Que o nosso relógio mais ou menos já está adiantado Agora eu vou criar um Box aqui Utilizando a referência A esse Box Vamos ver aqui na perspectiva como que ele está Eu vou converter esse Box como de Table Poly Vamos centralizar esse Box lá no nosso ponteiro Então vamos pegar aqui o alinhamento Ferramenta de alinhamento Vamos alinhar ao nosso ponteiro Vou alinhar aqui somente uma das direções Eu tenho a direção X, Y ou Z Deixa eu ver aqui como que está ficando Através do Wireframe Agora sim Então primeiro eu vou alinhar somente a direção X no caso E aqui eu vou puxar pra fora do modelo Então veja que ele vai parar mais ou menos aqui Tá bem colado aqui na base Aqui tá bacana Agora eu vou levar o ponto de rotação desse objeto Lá para o meio No caso eu vou pegar esse ponto de rotação que está aqui Eu vou jogar ele lá para o meio do relógio Então eu vou vir aqui no meu painel Hierarquia Effect Pivot Only Vamos pegar a ferramenta de alinhamento E alinhamos o pivô do nosso objeto No centro dessa caixa aqui do relógio Então veja que agora está perfeitamente alinhado Vamos lá na nossa ferramenta Array Vamos em Tools Array Vou criar um giro total de 360 graus No eixo Z no caso No eixo que eu criei aqui o meu box Vamos clicar em Preview E veja que não está mostrando aqui por enquanto O eixo aqui não está correto Pra vocês verem aqui com o F3 Ele criou o giro nesse eixo Eu vou fazer num eixo diferente então Vamos colocar aqui em 0 e em Y Vou colocar 360 Agora sim funcionou 360 eu vou colocar aqui 11 cópias Totalizando 12 né Então temos 12 cópias na verdade Seriam aqui os ponteiros E esses ponteiros eu vou deixar como instância Porque a qualquer momento eu posso alterar eles pra números Posso alterar o tamanho deles, o formato Enfim, eu vou deixar aqui como instância Clico em OK E observe que ao pegar esse ponteiro aqui E reduzir por exemplo o tamanho dele Eu vou reduzir de todos os ponteiros Então isso eu posso controlar aqui Através da instância, certo? Pra gente poder fechar essa parte aqui Da caixa, eu vou voltar no modo de edição Do meu objeto Vou criar aqui Pode ser uma esfera mesmo Então vamos lá na vista front Vou criar uma esfera Essa esfera eu vou alinhar ao meu relógio Alinhei a esfera perfeitamente Vamos reduzir aqui A escala dessa esfera Vamos deixar mais ou menos nesse ponto aqui Convertemos essa esfera com o MediTable Poly Vamos dar aqui um looping E deletar essa parte de trás da esfera E aqui agora é só trabalhar essa escala Dessa esfera Até que ela tenha o formato ali do vidro Do nosso relógio Então eu vou deixar aqui Mais ou menos nessa posição Vamos dar aqui um looping Aqui eu vou dar um ring e um connect Vou conectar ali bem próximo Da superfície ali do relógio Vamos jogar aqui a conexão bem próxima Ok E removo a borda A borda que está sobrando Então removemos a borda E aqui seria o vidro Do nosso relógio Vou ativar o Alt X Que assim eu posso ver através dele Através do Alt X É a opção Citrute Vou deixar um pouquinho mais a fundo aqui Para dar um efeito mais Mais convencente Então a primeira parte do nosso relógio está pronta Podemos começar então a parte da pulseira A parte da pulseira Eu vou trabalhar ela de uma maneira mais livre Sem muita ajuda ali das referências Até por questões técnicas mesmo Porque nós não vamos conseguir exatamente aqui Uma referência que mostra o tamanho da pulseira Ou como ela vai se portar aqui Então para a gente poder fazer essa pulseira Eu vou criar agora sim Um objeto primitivo Pode ser um cilindro mesmo Vamos lá na vista Left Botão L Vou criar aqui um cilindro Simulando o contorno da pulseira A esse cilindro Vamos posicionar no local No caso aqui Vou reduzir a altura do cilindro Posicionamos próximo do relógio Para poder ajustar essa altura O Radius também Vou deixar um pouquinho maior Vejam aí que ficou maior um pouco Vamos colocar aqui em Sides Vou colocar 32 segmentos Aparentemente está bacana Vou deixar bem próximo aqui da bordinha Vai ficar melhor o nosso modelo Agora sim Converto esse cilindro Como é de Table Poly Vamos converter o nosso modelo Podemos excluir parte desse modelo agora E eu tenho que já planejar Como que eu vou fazer Para poder ligar essa correia aqui No caso essa pulseira Para que ela tenha aquela parte ali da ligação Onde encontra as duas partes da pulseira Então observando aqui a nossa referência Vamos avançar aqui a referência um pouquinho E notem que nós temos a parte de cima da pulseira E a parte de baixo A parte de cima Ela é relativamente menor Ela só vem por exemplo aqui Até na metade do caminho Então vou pegar aqui uma cópia dessa pulseira Vamos colocar aqui com o Move Eu vou fazer o seguinte Selecionamos as duas bordas Pressionamos o botão Shift com escala Para aumentar aqui a largura aqui da pulseira Ou vou até mesmo adotar uma outra tática Aqui eu ia somente ativar aqui o Bride Para poder fazer como se fosse a espessura Mas eu posso usar o nosso efeito Shell Mais para frente Então o Shell Ele vai fazer esse efeito aqui para a gente também Então vamos fazer aqui uma cópia desse objeto Caso preciso nós possamos voltar aqui na modelagem Vamos excluir parte do nosso modelo Então vou excluir aqui Mais ou menos aqui até essa parte De baixo Deixar aqui mais ou menos Ok Agora sim Podemos criar aqui o Shell O efeito Shell Vou aumentar aqui a parte Do Inner Amount Essa parte do Shell aqui Ela vai fazer aquele efeito De espessura da própria pulseira Aqui já está no valor mínimo O que eu vou fazer o seguinte Vamos selecionar o nosso elemento Ou os nossos polígonos Vou ativar aqui a movimentação No modo Constraint normal E vou mover aqui para baixo ou para cima Só para ele ajustar aqui a nossa pulseira Vou deixar ele transpassando ali A parte que ele conecta Transpassou ali certinho Nessa parte aqui Agora sim Ativamos o efeito Shell Eu posso trabalhar aqui dos dois lados Inner e Out Inner e Out Amount Aparentemente que está bacana Ok Posso converter agora com o Meditable Poly E vou fazer o mesmo procedimento Que nós fizemos lá atrás Vamos selecionar os pontinhos de Vertex Vamos reduzir aqui a distância Através do Add Constraint Vamos reduzir mais ou menos até aqui Aqui na outra parte Eu também vou aproximar um pouco mais Vamos fazer aqui um Ring E um Connect Com esse Ring Connect Vou aumentar aqui o tamanho Vamos passar na verdade Vamos passar aqui um pouquinho Temos que desativar aqui o Add Constraint Para dar esse efeito aqui de arredondamento Perfeito Faço o mesmo procedimento lá do outro lado Nós vamos chamar aqui da ponta do relógio Inclusive eu vou até reduzir um pouquinho mais esse tamanho Então damos um Cap aqui na ponta Então damos um Cap aqui na ponta Agora sim damos um Ring Um Connect Um Connect Fechamos próximo aqui a borda Um novo Ring Um Connect Aumentamos aqui a distância Fazemos aqui um novo Ring na parte central aqui A da pulseira E um Connect Vou aumentar também aqui Veja que o Connect ficou mais na parte de baixo Então vou zerar o valor aqui Agora sim ficou melhor Fazemos aqui o que nós chamamos de conexão cruzada Que eu já mostrei para vocês ali Ou simplesmente aqui eu posso excluir Esse pontinho de Vertex Dos dois lados aqui pode ocorrer isso Selecionamos as duas bordas Dos dois lados também Pressionamos o botão de escala E reduzimos a escala aqui E damos um Bright Então veja que vai fechar perfeitamente aí para a gente Mesmo procedimento do outro lado Então vou isolar esse modelo aqui Vou excluir de modo isolado Vamos selecionar aqui essa Edge Vamos deixar aqui a curva um pouco mais suave Veja que vai formar aqui uma espécie de uma curva Agora sim Reduzimos aqui através da seleção E damos um Bright Para poder unir o nosso objeto Vamos ver como que está ficando aqui na parte da pulseira Essa parte dessa pulseira aqui Eu já estou percebendo que eu posso utilizar ela embaixo também Então vou criar já uma cópia aqui em espelhamento Vamos dar aqui um copy Colocar aqui no eixo Z Ok Observe que ela vai quase que encontrar certinho ali no local Então vou posicionar melhor aqui agora Para ficar encontrando lá no local certinho Ok Nessa parte aqui nós vamos fazer aquela presilha Então aquela presilha Deixa eu abrir a imagem aqui para vocês Essa presilha aqui Então nós temos esse formato Para a gente poder fazer esse formato aqui também não é difícil Então vamos criar aqui Inicialmente na vista left Vou criar um Plane Esse Plane aqui Vou posicionar através da rotação E nesse Plane eu vou fazer o seguinte Vamos posicionar para o lado Vou deixar aqui mais ou menos Vamos lá na vista left mais uma vez Converto esse Plane como de Table Poly Vamos modificar a cor dele também Para poder observar esses segmentos E agora sim Aqui nessa parte do Plane Eu tenho que puxar Pressionando o botão Shift Aumentar a escala um pouquinho Acredito que até aqui esteja bom Vamos puxar aqui para fora Fazendo mais ou menos esse formato Aqui eu vou fazer um Grinch Um Connect Central Nesse Connect aqui Eu tenho como arredondar um pouco mais Onde vai entrar aqui o que seria o pino Então vou arredondar um pouco mais esse formato Vou usar aqui o Ring Connect Posicionamos esses Vertex aqui também Aqui o botão F3 Ele me mostra exatamente Onde eu tenho que fazer aqui O que seria a minha conexão Então vamos selecionar aqui E aplicar um Inset A esse Inset aqui Vamos aplicar um novo Inset Um pouquinho maior E eu tenho que arredondar essa parte aqui Deixar ela mais arredondada possível Para a gente poder fazer isso com facilidade Vou selecionar essa borda Vamos lá no Modify List Eu vou selecionar o Modificador Sphere Phi Então vamos lá em Sphere Phi Ele vai deixar mais esfério possível aqui essa seleção Convertemos como Edit Poly E novamente reduzimos aqui a seleção Vou reduzir aqui um pouquinho Perfeito Vou dar um colapso aqui agora Fechando aqui esse finalzinho de topologia E observem Observem que nós temos já um modelo pré-formado Seria daquela presilha Aqui vai sair um pino dessa presilha Então nós temos que recortar aqui também Deixa eu ver aqui como eu vou fazer esse recorte Vou selecionar aqui dando um Ring No Connect Já vou reforçar as bordas Eu já vou deixar aqui o reforço Faço mais um Ring